E logo vem o Natal, né gente? É, falta pouco, o Natal está se aproximando, alguns pontos de Três Lagoas já estão ganhando decoração e iluminação especial para o Natal. A nossa equipe de reportagem foi às ruas de Três Lagoas para saber como que está o clima e a expectativa dos Três Lagoenses para essa data do ano. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Quem passa pelas ruas de Três Lagoas já pode sentir o clima natalino no ar. Uma iluminação especial já é colocada em alguns pontos da cidade. As luzes coloridas e a decoração começam a deixar a área central mais bonita. A Praça Hamstebit ganha luminárias e outros símbolos natalinos. E será que os Três Lagoenses já estão num clima de Natal? O advogado João Pife está ansioso para a chegada do Natal e ele conta que esse clima de luzes natalinas pela cidade torna esse momento mais especial. A gente espera um lugar agradável, né? Onde a família possa sentar, por exemplo, aqui nas Lagoas, né? Bastante luz, né? Que possa iluminar aqueles túneis, né? Onde a gente passa por debaixo com caminho de iluminação, que a gente vê que já vi alguns lugares que fica muito bonito, que enfeita, né? Que dá um diferencial, né? Muita cor, né? Nós precisamos disso aí para trazer alegria aí para as famílias, né? Eu gosto muito é da reunião em família, né? De sair, de poder se reunir, o pessoal, as famílias, todo mundo. Eu acho que é uma época da gente se encontrar, né? Muitas vezes aqueles que estão longe. Há também aquelas pessoas que vão celebrar a chegada do Natal, só que trabalhando. E mesmo assim, o desejo para esse momento é que ele traga coisas boas, como espera a enfermeira Glaucia Regina. A gente espera sempre coisas boas, né? A gente planeja um fim de ano com a família, todo mundo reunido. Só que eu vou estar trabalhando, né? Eu trabalho na área da saúde, então esse período a gente vai estar trabalhando. A estudante Larissa disse que está empolgada para o Natal e para a chegada do Ano Novo. Só no Natal é onde a gente consegue se reunir e ter o nosso momento entre família. É onde a gente consegue ter a comunhão, né? Porque quem mora afastado, quando chega o Natal, o Ano Novo, a gente consegue se reunir todo mundo. É muito gratificante, né? O Natal está chegando e a gente já consegue sentir aquele clima de confraternização, luz e alegria. No dia 18 de novembro, a Prefeitura vai inaugurar com um grande show as iluminações natalinas instaladas pela cidade, inclusive em algumas praças. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido, explica que uma empresa terceirizada foi contratada para realizar o trabalho de montagem da decoração nas ruas e praças. E também para a cidade do Natal, que se tornou ponto turístico na NOB no ano passado. A Prefeitura, esse ano, contratou uma empresa onde nós estamos fazendo a locação de toda a iluminação que vai ser utilizada saindo da igreja matriz, terminando aqui em frente no prédio da cultura, pegando aqui o passo municipal. Nós pegamos na Rosário Congo, da feira até o supermercado Santa Ângela, ali na Filinto Milha, onde vai ter também as praças, o local de festas do município aqui, ali na Esplanada da NOB, Lagoa Maior, principalmente, e também o Cristo. Essa empresa terceirizada está responsável por essa iluminação. Tirando isso, a nossa equipe da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação estará fazendo a iluminação nas demais praças do município, além de Arapuá e Jupiá. Vamos levar em consideração essa empresa que foi contratada e os demais. Nós podemos falar que estamos falando de algo em torno de 2 milhões de reais. É um valor praticamente semelhante ao que foi gasto nos outros anos. É lógico que com as devidas correções que tem que haver por causa da alta também do material.